Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos há oito dias, digamos assim, na oitava da solenidade de Nossa Senhora Aparecida e celebramos hoje a memória de um santo que foi proclamado também padroeiro do Brasil, São Pedro de Alcântara. Nos tempos do Império, São Pedro de Alcântara foi escolhido como o intercessor de nosso país no céu, nossos dois imperadores carregaram o nome de Pedro de Alcântara, exatamente porque diziam eles, nós precisamos de intercessores no céu. Então, o que significa celebrar São Pedro de Alcântara também como padroeiro do Brasil? Em primeiríssimo lugar, vamos recordar quem ele era, um santo franciscano do século XVI que nasceu na Espanha, mas viveu também em Portugal e foi conhecido por grandes santos da época, como Santa Teresa d'Ávila, foi muito famoso e a própria Santa Teresa atesta ter visto a sua entrada gloriosa no céu. No entanto, São Pedro de Alcântara, com todas as suas virtudes gloriosas, quase que inalcançáveis por nós, admiráveis, mas talvez não imitáveis, tem alguns ensinamentos que são importantes e que nos fariam bem mesmo. Ele nos ensina como rezar e uma das coisas que ele mais coloca como importante é a devoção. Se você vai rezar, você precisa de devoção. O que é devoção? Bom, devoção são duas coisas, uma palavra que pode ser usada em dois sentidos. O primeiro sentido da palavra devoção é aquilo que São Tomás de Aquino nos recorda que é uma prontidão para servir a Deus, ou seja, uma pessoa devota é aquela pessoa que tão logo se me apresenta uma ocasião de prestar culto a Deus, de fazer algo de bom para Deus, de agradar a Deus, a pessoa está pronta. É como diz o Salmo, como o servo, com os olhos atentos na mão do seu Senhor. Tão logo o Senhor faz um pequeno gesto, o servo já corre, já está lá, pronto para servir. A devoção, em primeiro lugar, é isso. Mas existe uma outra realidade realidade que complementa esta devoção, esta prontidão para servir a Deus é uma prontidão que também os anjos possuem, mas nós, seres humanos, temos os nossos afetos, coisa que os anjos não têm e dentro dessa realidade dos nossos afetos, se nós queremos servir a Deus com todo o nosso ser, não somente com a alma, mas também com o corpo, nós podemos e devemos aproveitar esses momentos que não são necessários, mas são importantes, esses momentos de afeto e consolação em que a devoção nos leva para Deus. Então, como estar prontos para servir a Deus? Bom, na sua vida de oração, vá aonde lhe conduz mais a devoção, ou seja, saiba estar atento para aquelas verdades, aqueles lugares, aquelas práticas em que você vê claramente que Deus está alimentando você. Se Deus alimenta você no Santo Rosário, é lá que você tem que ir, vá, vá onde está dando mais devoção, se é a meditação da paixão de Cristo, então vá na meditação da paixão de Cristo, vá onde Deus está chamando, onde a devoção está lhe dizendo que ali a sua alma se dispõe, também nos seus afetos, para estar à disposição de Deus, porque o mais importante na vida de oração é é isto, nós estarmos dispostos a mudar-nos, eu vou lá, Deus está me chamando, porque Deus quer me mudar e fazer de mim o Santo que Ele projeta que todos nós sejamos na eternidade. São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, que Ele interceda no céu, que nossa pátria, nosso país seja um país de verdadeiros devotos de Deus, prontos para servi-Lo e assim possamos alcançar a nossa vocação, a vocação do Brasil, que é ser um país um país onde numerosos, numerosos santos façam que a vontade de Deus seja realizada aqui na terra, como lá no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.